O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, informou que uma sindicância interna da ABIN concluiu que o suposto relatório sobre o caso Flávio Bolsonaro era falso e foi elaborado por um servidor da agência que enviou o material à imprensa. O caso surgiu no final do ano passado, quando foi divulgada em alguns veículos a informação de que a ABIN teria produzido documentos para a defesa do senador na investigação que ele enfrenta sobre as rachadinhas. Segundo o Ramagem, o servidor foi afastado do cargo, está respondendo a processos e nesta quarta-feira, inclusive, chegou a ser alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal. Para falarmos mais sobre isso, nós vamos conversar a partir de agora com o diretor-geral da ABIN, doutor Alexandre Ramagem, que está conosco aqui. Tudo bem, diretor? Seja bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Tudo bem, muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Bom, ontem nas redes sociais, né, doutor, o senhor divulgou um vídeo falando sobre esse caso, sobre essa operação que foi feita pela PF, inclusive, contra o servidor que teria produzido os tais relatórios. E aí o senhor disse que chegou a se reunir até com a defesa de Flávio Bolsonaro, mas não tratou desse assunto. Qual foi o tema dessa conversa, então, doutor? Perfeito. Obrigado pela pergunta. Eu vou conseguir contextualizar todo o caso. A reunião foi o início de todo o acontecimento. A reunião aconteceu em agosto de 2020. Eu pedi essa reunião com o GSI para tratar de um potencial risco de instabilidade institucional. Quando se verificou, tratavam-se de questões já judicializadas e questões internas de outros órgãos. Nós não tínhamos ciência dessas questões levantadas. A imprensa até, no momento da divulgação dessa reunião, tratou de forma jocosa, porque a Abin não tinha conhecimento, a advogada que levou a questão, Ramagem não sabia. Mas, em preliminar, o que verificamos não se tratava de competência do GSI ou da Abin. O GSI não tem competência para auditoria e controle de questões internas de outros órgãos. O que a gente fez foi recomendar que a questão fosse levada para a Receita, para a Ciência da Corregedoria. Nessa reunião, nunca mais tivemos contato com a advogada de defesa, nem antes, nem depois. Depois, não tramitamos o tema. A reunião foi explorada negativamente pela imprensa e, a partir daí, diversas relações e impotações ilícitas se iniciaram. O jornalista que iniciou reportagens contra nós aqui na Abin, alega ter contato com um advogado e teria dito que o senador receberia diversos relatórios do diretor da agência, construídos pela Abin, de alguma forma. Essas notícias ensejaram a instauração de duas sindicâncias. Uma delas, a violação de sigilo funcional, que culminou no mandato de busca. E que não tem vinculação ou servidor com a construção dos relatórios, mas houve vazamento de informações pessoais de servidores aqui, para um contexto de veracidade, para suportar, dar base a ilações mentirosas relacionadas aos relatórios. E a principal delas, para se verificar se houve relatórios da Abin, houve tramitação do tema na Abin, ou ainda, que se não fosse um relatório oficial, que se equipamentos da Abin, sistemas e dados, tivessem sido utilizados de qualquer forma. A sindicância concluiu, de forma bem acurada e técnica, de que não houve qualquer participação da Abin. O senador veio a público e disse que não tem conhecimento, não recebeu nenhum relatório ou informação sobre esses temas, esses relatórios não existem. A advogada não apareceu até o momento, quando está a uma intimação da PGR, parece que alegou o sigilo profissional. O jornalista informa que tem uma entrevista com a advogada, gostaria que apresentasse a entrevista com perguntas e respostas para que possam ser adotadas correspondentes medidas pertinentes, mas isso não isenta a responsabilidade, qualquer possível responsabilidade do jornalista, porque as questões são tão absurdas, as mentiras são tão desconexas e de fácil verificação, ainda mais quando a PGR requisitou a apresentação da íntegra dos relatórios, porque antes eram só trechos jogados na internet. Quando vieram, quando veio a íntegra de dois relatórios ditos produzidos em setembro e outubro, verificou-se que os trechos que eram suprimidos foram suprimidos propositadamente, porque demonstram cabalmente que não há possibilidade do autor ser o diretor da BIM. Essas duas questões das sindicâncias eu posso detalhar, dar mais detalhes. Essas discrepâncias da íntegra dos relatórios, eu também posso abordar, dar exemplos. Se verifica que o jornalista não cumpriu um dever elementar de apuração que estava sendo levado, pelo contrário, que parece que ele estava querendo algum contexto parco para providenciar um legítimo assassinato de reputação. Vamos a mais uma pergunta, doutor. Agora, Guilherme Fioza. Diga, Fioza. Toma, Margem, boa noite. Bom, a investigação desse servidor ainda está em curso, mas eu queria lhe perguntar se a BIM, dentro dessa sindicância, trabalha com a hipótese deste servidor ter produzido esse material sob encomenda. Trabalhando com essa hipótese, esse material, a sindicância concluiu, esse único servidor pode, porque ainda está em perseguição penal, ter levado essas informações de servidores e trabalhos aqui dentro para um site na internet. Esse site publicou esse organograma nosso, que tem sigilo funcionando. O site depois tirou do ar, mas como um jargão moderno, o print eterno, eles acabaram dando ilações para a questão do relatório, como se fosse uma base. Esse servidor não tem qualquer contato, se eu posso dizer, pelas sindicâncias, com a construção do relatório. O que ele fez foi vazar apenas informações pessoais e sigilosas de servidores aqui dentro para dar um contexto, uma base de veracidade a mentiras que foram criadas em cima disso. Augusto Nunes. Esse servidor que produziu o relatório aí, falsificou o relatório, ele foi punido já? O que vai acontecer com ele? Esse servidor não produziu o relatório, ele não tem vinculação com o relatório, ele apenas pegou informações sigilosas nossas e passou para o site. Ele está sofrendo agora, ele teve essa medida constritiva de mandar de busca na sua estação de trabalho, em sua residência, angariado as suas informações. Ele, administrativamente, já foi afastado pela corredoria, civilmente deve sofrer uma improbidade e a responsabilidade criminal está agora presentes da perseguição, da polícia, do Ministério Público e dos juízes competentes. José Maria Trindade. Pois não, o diretor é o funcionário da ABIN, ele funciona com o número, ele não pode ser revelado, então a gente não vai ficar sabendo quem é esse servidor, a não ser talvez depois da possível demissão. Em casos anteriores da ABIN, assim que eu tenho conhecimento, o servidor é afastado. Mas a minha pergunta é se havia o relatório, se a ABIN acompanhou ali aquela apuração nos documentos que eram colhidos sobre movimentações nos gabinetes dos parlamentares lá no Rio de Janeiro. a ABIN teve algum acompanhamento nesse processo? Bem, primeiramente, nessas investigações e vazamentos, podem tentar alcançar outros servidores da ABIN que tenham contribuído com esse funcionário e ainda a participação dos meios de comunicação para tentar influenciar o cometimento desse crime. A ABIN não tem participação nessa parte de investigação de relatórios de inteligência em apurações no Rio de Janeiro. Foi constatado que esse tema que foi trazido, os problemas dentro da Receita não foram abordados aqui. Suscitam muito, como não teve, como foi bem demonstrado que não teve participação da ABIN em nenhuma dessas questões, em produção de relatório, em implementação desse sistema, e muito menos de acesso às nossas bases de dados, que foram auditadas. Nossas bases de dados, inclusive, são provenientes de outros órgãos de administração. A gente pediu auditoria. Os relatórios foram datados de setembro e de outubro de 2020. Nós fizemos auditoria, inclusive, nesses meses, anos para trás e meses para frente. Não houve qualquer participação da ABIN. Então, demonstra, tecnicamente, que não houve qualquer construção aqui dentro. Então, o que as pessoas querem... O que se verifica é que é um texto de WhatsApp que poderia ter sido... Que pode... Foi construído por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que não se utilizou da ABIN, portanto, se utilizou da sua cabeça ou do próprio Google, e quer inferir isso como uma ABIN paralela. Sem qualquer fundamento. Isso pode ser o desejo do jornalista. Mas sem qualquer fundamento, sem qualquer relação. Doutor, e o senhor falou em risco institucional, algo assim, na primeira resposta. Não me lembro exatamente qual foi a expressão usada, mas o senhor poderia entrar em detalhes? Que risco seria esse, provocado por essa investigação? Uma tensão entre o Senado, por ser um senador e o Supremo? O que seria? O senhor pode entrar em detalhes a respeito dessa tensão institucional? Sim, com certeza. O pedido foi trazido com essa temática, nós verificamos que não temos competência para atuar e não tramitamos. As atribuições, as diversas atribuições do GSI são coordenação de inteligência de Estado, federal, e gerenciamento, prevenção de crise, e zelar pela segurança do presidente, do vice-presidente e de seus familiares. estavam sendo apontadas que, em questões internas de inteligência da Receita Federal, estariam se promovendo algumas irregularidades, poderiam atacar, prejudicar o senador. Como essas questões não são de nossa atribuição, a gente não pôde atuar, e já estão judicializados. Nosso tempo já está quase esgotado, diretor, mas para fecharmos, uma última pergunta. Guilherme Fiuza, por favor. Doutor, entendo que essa sindicância esteja em curso, mas vou fazer a pergunta assim mesmo. Este servidor, que possivelmente cometeu esse ato de desvio de função, existe algum outro elemento que o comprometa em termos de conduta, em termos de relações fora da instituição? Olha, até o momento, não. O que se verificou realmente é que, num trabalho muito bem feito, porque primeiro saiu a notícia com a exposição de nossos dados sigilosos. Foi sendo verificados que documento era aquele, o acesso àqueles documentos, de que forma foi tratada, quem tratou os documentos, quem pode ter aberto em que momento, quantas pessoas, e foi realmente afunilando a uma pessoa a uma pessoa de uma forma muito técnica. Fora disto, não há outro comentário, acerto, da pessoa. A questão foi levada à polícia, foi tratada internamente, em âmbito sigiloso, e foram engariados os mandados judiciais. Muito bem, nós ouvimos aqui, então, o diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. Obrigado pela entrevista, doutor. Uma boa noite. Muito obrigado pela oportunidade.